Bom gente, vamos conversar um pouco hoje sobre titulação ou então titulometria, que é uma parte do estudo das soluções, que é determinar uma concentração desconhecida usando outra que tenha concentração conhecida. É com certeza uma parte que tem uma chance enorme de cair em qualquer uma das provas, então hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa, aperta teu dedão aí no curtir, bota logo aí teu like, se não está seguindo, segue, indica para os teus amigos que vão fazer prova também, mas vamos nessa! Cara, titulação, conforme eu já disse, é a determinação da concentração desconhecida de uma solução a partir de outra que tenha concentração conhecida. Esse teste é muito, mas muito, mas muito útil para você descobrir, por exemplo, se tem algo adulterado. Você quer saber quanto é que tem de ácido dentro do vinagre? Você faz uma titulação? Você quer saber se a soda cáustica que você comprou realmente tem aquela porcentagem que tem dizendo na caixa? Você faz uma titulação? Então a titulação é uma das coisas mais importantes da química. O pessoal que faz farmácia, o pessoal que vai para a área de medicamentos na medicina, o pessoal que faz química mesmo, biologia, que tem acesso ao laboratório de química, sabe como é importante a titulação. E na titulação, a gente basicamente usa dois aparelhos, que é uma bureta e um Erlenmeyer. Mas a parte prática não vem muito ao caso quando a gente pensa em Enem. Vamos dar uma olhada nessa questão para que a gente possa entender o que é que pode cair lá. Olha só. O cara diz o seguinte, determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico, gente, toda a vida que ele falar, determinar a pureza de uma amostra, ele já está dizendo que não está puro. Um analista dissolveu 14 gramas em água até obter 100 ml. A analista separou 10 ml, quer dizer, ele não pegou a solução toda, ele só pegou 10 ml. No caso, ela, né? Ela só pegou 10 ml. E realizou a titulação, que é a determinação, usando fenoftaleína como indicador. Indicador é aquela substância que indica se eu tenho um ácido ou se eu tenho uma base. Por que eu tenho que usar um indicador? Porque se eu começar a colocar o ácido em cima da base, ou a base em cima do ácido, eu tenho que saber em que hora parar. E eu paro exatamente quando o indicador muda de cor. A gente disse que foi o ponto de viragem. Ele virou, ele mudou de cor. Beleza. Aí ele continua dizendo, a neutralização dessa alíquota, ou seja, a neutralização desses 10 ml, foi obtida por adição de 40 ml, ou o volume, de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, na concentração meio mol por litro. Qual é o TO de pureza do ácido sulfúrico? Bora começar a pensar a questão. Então vocês têm a seguinte coisa. Eu aconselho sempre, gente, sério, a vocês fazerem desenhos, porque facilita pra caramba a visualização. Então ele começou dizendo que eu tenho um recipiente. Esse meu recipiente, ele vai ter 100 ml de solução. E a quantidade de ácido sulfúrico que eu joguei aqui dentro foi 14 gramas. A gente sabe que isso aqui é a amostra. E que essa amostra aqui, ela não tem só ácido sulfúrico. Tem alguma outra coisa. Porque ele perguntou a pureza, né? Então só uma parte desses 14 são de H2SO4. Agora vejam que dessa criatura, ele só pegou 10 ml. Ele só pegou uma alíquota. Michel, o que é a alíquota? É uma pequena porção. É uma pequena quantidade. Então dos 100, ele só pegou 10. Poxa, se ele só pegou 10, vocês vejam que ele só pegou um décimo. Ele dividiu por 10. Ele pegou um décimo da amostra. Então dos 14 gramas, ele não pegou esses 14. Ele só pegou um décimo. Então aqui dentro desses 10, só tem 1,4 gramas da amostra. Gente, para neutralizar, ele diz que usou, vou destacar aqui, 40 ml de uma solução de NaOH, meio mol por litro. Beleza. Quanto é que ele usou? Então vamos fazer aqui o cálculo para o NaOH. Gente, meio mol por litro quer dizer que eu tenho meio mol a cada um litro. Se ele usou 40 ml, ele usou 40 vezes 10 a menos 3. Olha o 10 a menos 3. Então o número de mols de NaOH que ele usou foi N. Se nós calcularmos o N, aí vocês têm aqui, 0,5 vezes 40 dá 20. 20 vezes 10 a menos 3, eu posso dizer que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Poxa, isso é o que ele usou de NaOH. Vamos fazer a equação entre o NaOH e o H2SO4? Porque se eu sei quanto é que eu gastei da base, eu descubro quanto é que tinha do ácido. A reação é a seguinte, o NaOH, ele vai reagir com H2SO4. Aí vocês sabem que quando eu tenho uma reação entre um ácido e uma base, o número de hidrogênios tem que ser igual ao número de hidroxilas. Vocês estão vendo que eu tenho aqui 2 hidrogênios. Então eu tenho que ter 2 hidroxilas. Conclusão, vou multiplicar por 2. 2 hidrogênios com 2 hidroxilas me daria 2 águas. E além da água, o que foi que sobrou? Vocês vejam que sobraram 2 Na e sobrou SO4. Então eu vou ter Na2SO4. Gente, é importante fazer as equações com bastante atenção para não ter perigo de errar aí, tá? O que é que vocês estão percebendo? Que a cada 2 mols de NaOH, eu só preciso de 1 mol do H2SO4. A proporção é 2 para 1. Então eu posso escrever assim, ó. Se eu tiver 2 mols do NaOH, eu preciso de 1 mol do H2SO4. Gente, mas o H2SO4, eu quero saber a quantidade de gramas. Então o que é que eu faço? Eu calculo a massa do H2SO4. Vai ter na prova a massa de todos os elementos. Você só faz somar. Se vocês somarem, vocês encontram que a massa do H2SO4 é 98. 98 gramas por mol. Como eu tenho mol, quer dizer que eu tenho exatamente 98 gramas. Beleza. Então 2 mols do NaOH precisam de 1 mol do H2SO4, que é 98. Quanto foi que eu usei do NaOH? Tá aqui, ó. Eu usei 2 vezes 10⁻². Se eu usei 2 vezes 10⁻² mol, a massa de H2SO4 era M. Ó que bacana. Eu corto esse 2 com esse 2, vai ficar 10⁻² vezes 98. Então essa massa dá exatamente 0,98 gramas. Encontrei quanto é que eu tenho do H2SO4. Mas o que é que ele quer aí? Ele quer saber a pureza. Então como é que eu vou determinar a pureza? Observe a situação. Tu vai pegar a quantidade da amostra, que tá aqui, 1,4. E dentro desse 1,4 eu calculei que eu tenho quanto da H2SO4? Só 0,98. Então vai ficar o seguinte. 1,4 gramas é a amostra toda. Corresponde a 100%. 0,98 gramas, que é o que eu tenho do ácido, só corresponde a P. Se vocês calcularem essa pureza, dá algo em torno de 70%. Então você vai lá nas alternativas com muita tranquilidade e marca aqui, ó. Exatamente 70%, letra C de casa. Esse tipo de questão, gente, seria uma questãozinha um pouco mais difícil. Mas você pensa, é muito difícil? É não. Até porque as contas a gente consegue, sempre lembre, titulação, eu tenho a determinação da concentração de uma solução desconhecida usando outra que tem concentração conhecida. E quando ele pede pra você determinar a pureza, pra você determinar quanto é que realmente eu tenho da substância, aquela amostra é o 100%. Aí você vai calcular daquela amostra, quanto é que eu tenho da substância que ele quer. Aí vocês viram que nesse caso é um cálculo estequiométrico. É um cálculo de uma determinação de uma solução. Na boa? Beijo imenso no coração de vocês. Encontro vocês daqui a dois dias. Estamos cada vez mais próximos e cada vez mais tranquilos. Beijo! 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 Beijo!